Oi, oi pessoal! Eu sou a Sabrina e como vocês puderam ver aqui na descrição, essa é a minha TBR para o Fevereiro Fantástico. Mas que diabos é o Fevereiro Fantástico? O Fevereiro Fantástico é um projeto pessoal de ler fantasias. É um projeto que eu estou fazendo para ler mais fantasias porque eu estou meio saturada de romances, não vou negar para vocês. Eu meio que já estou cansada de ler a mesma história e eu estou precisando de uma boa dose de fantasia no meu sangue, gente. Eu estou cansada, eu quero ler fantasia. Então esse mês eu tirei para ler fantasia. Se eu ler um romance vai ser tipo assim, um, dois. E ainda assim eu quero um romance que tenha um toque sobrenatural, eu quero umas coisas de fantasia mesmo. E eu quero ler fantasia esse mês até eu começar a imaginar que eu sou uma fada, porque eu estou necessitada de fantasia. Então eu separei, o meu TBR não tem nenhuma meta assim, tipo, Ah, você tem que ler dez livros. Ah, você tem que ler livro com protagonistas femininos. Não, tem que ler fantasia, gente. Eu separei aqui os livros que eu quero ler. Eu dei uma endoidada porque tem livro pra caramba dessa pilha e eu não sei se eu vou conseguir ler tudo isso, mas eu vou mostrar para vocês o que eu vou ler. E se vocês quiserem participar, fiquem à vontade. Eu vou usar essa hashtag aqui que está passando aqui na tela agora para falar para vocês as minhas leituras no... para falar para vocês as minhas leituras no Instagram e também na página do Facebook. Então vamos lá. Eu já comecei até Serafina e a Capa Preta, que é o lançamento da Editora Valentina. E eu estou gostando bastante, eu já li 83 páginas. E para a minha meta, isso daqui eu tenho que ler cada livro em pelo menos dois dias. Ou seja, ó, vou suar. Vou suar nessa tibiar louca que eu fiz aqui. E eu peguei muito livro que não é de parceria, viu, gente? Eu acho que de parceria é só esse daqui e um outro que está aqui na pilha que eu já vou mostrar. E assim, quero ler mais livros da minha estante que estão parados, que eu comprei, que eu troquei. Às vezes séries que eu acabei comprando, mas eu não li por falta de tempo. Então o foco desse projeto é ler livros que estão parados na estante e ler fantasias. Depois eu vou ler As Fendas do Reino. Eu falei desse livro para vocês no Instagram. Quem me acompanha lá viu eu falando um pouquinho dele nos stories. E ele é o segundo livro da trilogia As Cores de Madeleine. Vai sair resenha em vídeo aqui. Eu não sei se é essa semana ou na próxima. Eu vou gravar ainda o vídeo. Mas vai sair da Fenda Branca, que é o primeiro livro. Então esse daqui vai ser o segundo e eu quero muito ler. Não sei se eu vou conseguir ler ele em dois dias, porque eu me lembro que o primeiro foi um pouquinho lento, um pouquinho devagar para ele ler. Mas eu vou tentar. Então, tipo assim, esse livro aqui, ele é um super desejado meu e eu estou super feliz de ter conseguido ele. Então tomara que eu consiga ler também. O terceiro livro da minha TBR é de parceria. É um lançamento do ano passado da Planeta, em busca de Watership Down. Eu vou propor uma leitura coletiva aqui no canal. E eu prometo não flopar igual eu flopei no As Brumas de Avalon. Eu estou terminando As Brumas agora, em janeiro, em fevereiro. Então vocês veem que eu dei um enrolado pra caramba nesse livro. E ele é um livro que eu vou propor a leitura de conjunta de 400 páginas em três semanas. Então, assim, louca também, né? E como ele é um livro mais arrastado, eu vou ter que ler páginas por dia e eu não posso, de jeito nenhum, cancelar as minhas páginas daquele dia e deixar de ler, porque senão eu não vou conseguir cumprir essa meta. Esse daqui é o meu super, 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 super desejado. Gente, eu queria esse livro, eu queria esse livro mais do que qualquer outro livro que eu já vi de lançamento. Porque eles falam que esse livro aqui é uma história de viagem no tempo para sonhos de Outlander e A Rebelde do Deserto. E eu amo, amo A Rebelde do Deserto. Então eu comprei esse livro semana, chegou semana passada. E eu já estou louca pra passar ele na frente de qualquer outro livro da minha estante, porque eu tenho certeza que eu vou amar esse livro. E se eu não amar, eu vou ficar muito frustrada, porque eu estou com uma expectativa lá em cima desse livro ser incrível. Então, assim, espere a resenha desse livro, porque esse livro, eu espero que seja épico. Que eu espero que não me decepcione. Espero que as resenhas no Scooby não sejam falsas. Porque, gente, esse livro é muito bem envoliado, é muito bem bonito e é um trabalho incrível da Morro Branco. Olha que lindos mapas que tem dentro. Eu estou apaixonada por esse livrinho. O próximo livro é um livro que eu queria muito do ano passado e está pra sair a continuação esse ano, agora, pela seguinte de novo. E o Ceifador, eu ganhei ele em um sorteio, eu comprei, não lembro direito. Mas eu comecei a ler ele, só que como eu estava com muito livro atrasado, eu acabei parando ele, fui ler os de parceria. E esse ano vai, esse mês vai, eu estou louca pra ler esse livro. A parte que eu comecei a ler, eu gostei muito, então, com certeza, é um livro que eu vou conseguir terminar em dois dias. Desventuras em Série, tá vindo aí a segunda temporada e eu vou voltar a ler. Esse daqui também é um projeto de leitura, só que eu acabei ficando meio saturada. Desventuras em Série, pra mim, pelo menos que já passei da fase de Infanto e Juvenil, ele não é um livro que dá pra você ler um atrás do outro, porque senão você fica enjoado da história. É porque é um pouquinho repetitivo, é a mesma coisa, tipo assim, ah, eles vão pra uma nova família, daí o Conde de Olof vai lá, e daí eles conseguem fugir do Conde de Olof, vai pra uma nova família. Então tá sempre a mesma coisa. E eu fiquei meio saturada de ler toda semana, então agora eu vou voltar, vou ler o 7 e o 8, eu vou ler mês que vem. Se eu não conseguir ler o 7, eu vou ler mês que vem, daí eu leio o 7 e o 8 em março, pra estreia da segunda temporada, que é do episódio 5, é o episódio 5, 6, 7, 8, são 4 episódios, são 4 livros. E pra mim poder assistir a série e falar pra vocês o que eu achei da comparação filme e série. E finalmente, 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 eu vou embarcar no mundo de Trono de Vidro. É, eu amo a série da Corte, né, vocês já devem ter percebido. E finalmente, eu vou embarcar nesse outro universo da Sarah, eu já, eu troquei esse livro aqui no Scoop, eu já solicitei os dois próximos livros lá também, nem li, mas já tô pedindo, porque eu sei que eu vou gostar. E tá aqui, né, vamos ler, eu tô doida pra ler esse livro, todo mundo fala tão bem dessa série, tão bem avaliado quanto Corte, então tá aqui pra mim ler também. O próximo livro é A Rainha de Terling, da Suma, ele tá saindo o terceiro livro já, esse ano, e eu ainda não li nem o primeiro, então eu vou ler ele agora, ele é fantasia também, então vamos lá, né, eu não sei muito desse livro, eu não acho que nem li sinopse dele ainda, mas eu tô louca pra ler, porque já tá saindo o terceiro e ele também é muito bem avaliado. E o último da minha lista aqui, ele é, são dois livros, na verdade, que são assim, ó, são, estão na categoria de, vou ler se der tempo, vou ler se eu animar. É a escolha da Ward, eu gosto muito dessa série, eu sou apaixonada por Irmandade da Daga Negra, só que lançou esse livro ano passado e foi uma chuva de frustração pelo título, pela capa, e eu confesso que eu dei uma desanimada imensa em ler esse livro, é, você vê, eu comprei ele só agora, e eu geralmente compro os livros da série da Irmandade sempre que lança, então, tipo, eu desanimei bastante, e eu vou ler se der tempo, eu não vou dar prioridade pra ele, vou dar prioridade pra esses outros, mas se der tempo eu leio, se não der, vai pro mês que vem também, e ele eu comprei, então eu tenho que ler, porque eu tenho que fazer valer o meu vale de desconto. E o outro livro que é se der tempo eu leio, é o Laços de Sangue, é o primeiro livro da Blonde Lines, que é a spin-off do Academia de Vampiros, eu já falei bastante aqui no canal, no blog, no canal pra vocês, que eu gosto muito de Academia de Vampiros, eu queria reler, só que não vai dar tempo, então eu vou tentar começar essa série aqui, eu não sei se eu vou me situar bem, porque já faz uns 3, 4 anos que eu li, eu lembro que eu li o último aqui, ó, muito tempo mesmo, e eu não lembro muito bem da história, então eu espero conseguir me situar, se eu não tiver conseguindo me situar, eu desisto, porque eu nem tenho os 3 últimos livros dessa série, então, tipo, não tá ali, se der eu leio, se não der, não tô tão preocupada em não conseguir. Então é isso, pessoal, essa daqui é minha tibiar maluca pro Fevereiro Fantástico, eu espero conseguir ler pelo menos os livros aqui, até Trono de Vidro, porque são livros que eu quero muito ler, são livros que estão dos meus desejados há muito tempo, e são livros muito bem avaliados. Sexta-feira sai o vídeo de leitura conjunta de Em Busca de Autorship Down, e eu espero que vocês participem, porque eu não quero ler esse livro sozinha, a Ana não pediu, a Raquel não pediu, então eu vou ter que ler sozinha, então não me abandonem nessa leitura, e se vocês quiserem participar, contem aqui pra mim nos comentários quais livros vocês vão ler, e deixa aqui o seu joinha, compartilha esse vídeo, compartilha esse vídeo com os seus amigos que amam fantasia, pra eles participarem também, e acompanhem o blog e o canal nesse mês, porque vai ter muita resenha de fantasia, vai ter muita coisa boa acontecendo, então acompanhem, ok? Muito obrigada por ter assistido o vídeo até agora, se gostarem, deixem aqui o seu joinha, se inscrevam no canal, e até o próximo vídeo, tchauzinho!